Oi, estamos de volta com mais Endomarketing para você. Lembra na última aula que vimos como o Endomarketing pode mudar o rumo da sua empresa e alavancar o seu negócio? Agora vamos mais a fundo ainda, para te capacitar e ajudar na implementação dessa ferramenta. Temos três passos fundamentais para o sucesso de um projeto de Endomarketing. Primeiro, planejar muito bem, saber muito claramente qual é o objetivo, o que você efetivamente quer com isso. Segundo, fazer uma análise altamente focada nos canais de comunicação disponíveis internamente e elencar num ranking quais são os de melhor e maior resultado. E terceiro, estimular e buscar o feedback constante, ou seja, realmente medir os resultados. Agora vamos ver os fatores de sucesso do projeto de Endomarketing e da equipe de Endomarketing, ou equipe do cliente interno. Primeiro, liderança. A equipe e as pessoas têm que ir atrás para se espelharem. Nada de mando, nada de chefia. Segundo, motivação. Ter claro quais são os motivos que levam aquelas ações. Terceiro item fundamental, comprometimento, tanto da equipe quanto do cliente interno. Quarto, comunicação interna. Buscar efetivamente, como nós já falamos anteriormente, o melhor canal e os melhores canais de relacionamento através da comunicação interna, através dessas ferramentas. Quinto, melhoria do relacionamento interno. Podemos também definir quatro pilares que darão a sustentabilidade para esse projeto. Primeiro pilar, pessoas, gente, são o bem mais precioso, mais importante da sua empresa. Segundo pilar, cultura do talento, do conhecimento, da criatividade, da inovação. Terceiro pilar, valorização das pessoas, valorização da gente. Não esqueça que é a maior das estratégias hoje para qualquer empresa de sucesso. E quarto pilar, estratégias de alto impacto, ou seja, aquilo que faz com que as mudanças sejam implementadas imediatamente. E para refletir da importância do endomarket, estamos na era do ser humano. As pessoas não entram simplesmente para uma empresa, participam da realização de um objetivo. Se quisermos uma empresa sólida, forte, robusta, é necessário fortalecermos os recursos humanos. Homens e mulheres das empresas são eles que fazem com que as coisas aconteçam ou impedem que as coisas aconteçam. Já falei sobre isso. Falhas, pequenas, simples, óbvias, mas que somadas provocam grandes perdas nos lucros finais. Aumento do grau de comprometimento e lealdade. Por isso da palavra colaborador. Reduz a rotatividade, o turnover de funcionários. Aumenta a produtividade e a satisfação de cada colaborador. Automaticamente a empresa ganhando com isso. Aumento da excelência de trabalhar naquele projeto, trabalhar naquela empresa. Automaticamente a excelência para o cliente externo. Redução dos desperdícios hoje, que é aquele dinheiro que não tem motivo nenhum e que acaba indo, na grande maioria das vezes, para a latrina. E cliente externo muito mais satisfeito. Automaticamente maior rentabilidade e lucratividade. Melhorando o nível de comunicação e coesão em todos os níveis da organização. Com isso, integrando e comprometendo os funcionários colaboradores da empresa. Fazendo com que diversos departamentos da empresa e seus clientes internos compartilhem valores e objetivos da empresa. Reduz a fofoca, o rádio corredor, o rádio peão, pela informação direta e transparente que traz. Veja, reveja até todos esses grandes benefícios do endomarketing para a sua empresa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho